Pega um ai que a gente não põe ainda Peguei uma bosta Todas eles são Nossa E aquele site que já começa tudo ocupado Nem vou pegar essa bosta de poder eu vou explodir ele Ah eu caí Ah 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 eles vão cair Olha e joga bomba Dá pra você jogar bomba ali Aqui? Pera ai Pera ai que eu não sei onde eu to Cadê o? Eu não sei onde eu to até agora 2x2 poder foda Ah eu já quei uma bomba em você Pega aquele foguinho ai Pega minha bombinha também Cara eu nunca sei onde eu to Como tu joga bomba nela sem perdurar? Você vai cair uma vez no buraco Agora que você vai quase jogar bomba Tá cheio de poder aqui Tá cheio de poder aqui Que abraçar esses bagulhozinhos Não é para a primeira vez começa com 2 poder Ótimo agora mesmo vamos explodir rápido E aí E aí E aí Eu não coloco mais bomba ali não Eu não coloco mais bomba ali não Essa porra Você não joga o protocolo Acho que se chutar uma bomba ali também deve tá certo Eu tava chutando lá Cadê o? Que porra é essa? Ah você morreu sozinho Por que que eu morri? Vai bosta Não Jogo trapaceado O esquema é ficar longe dessas bosta ai ó Mas eu também morri Sorte que eu tava em cima daquele bicho Eu explodio tudo Nossa tudo Inclusive você Olha nem bombas que pode soltar Hahahaha Oooo Oh! Oh! Olha a bomba! Você acredita que eu só posso colocar uma? Com toda essa habilidade...